Pessoal aqui ó, tá tudo lixadinho já ó, tem mais cabelo e parafuso, não vale? Vamos aqui, agora eu vou rápido nesse filmezinho, só pra mostrar a vocês, aqui tá a resina ó, tem que ser rápido que eu já misturei, pronto, aí agora eu vou pintar tudo isso aqui como se fosse tinta, só que a resina epóxi, aí ela penetra, ela tá um pouquinho diluída, ela penetra na madeira, aí vira pedra, aí depois é lixar e emassar os buracão grande que tem, entendeu, isso aqui mesmo, tem que pegar a massa, a massa é massa de poliéster, ou até a própria massa da resina epóxi, que eu tô com um pouco o endurecedor, vamos lá, daqui a pouco eu mostro mais.